Eu estou aqui com o Fernando Prusky, que foi um dos painelistas hoje a respeito de um tema muito importante, que é a questão dos recursos hídricos da região do Oeste Baiano. Explica para nós o que foi debatido nesse painel. Nesse painel foram colocadas diversas questões relacionadas à importância do correto planejamento e gestão de recursos hídricos, da realização de uma governança mais segura em relação à questão dos recursos hídricos, visando a redução dos problemas associados à escassez e aos eventuais conflitos que surgem, em muitos casos, advindos de um mau planejamento da utilização desses recursos hídricos. O fato é que a gente costuma utilizar, num caráter didático, um processo de análise do planejamento e gestão de recursos hídricos com o planejamento e gestão de um orçamento familiar, onde a disponibilidade dos recursos hídricos corresponde àquilo que se ganha. As demandas correspondem àquilo que se gasta. E o excesso que se tem nos períodos de maior incidência de precipitações corresponde àquele potencial de poupança que se tem em uma bacia hidrográfica, em uma hidrografia. O fato é que fica mais fácil da gente ter uma percepção, a partir dessa analogia, o quanto é difícil se gerenciar um orçamento doméstico sem um conhecimento apropriado do quanto se ganha e o quanto se gasta. E quando os gastos começam a se tornar superiores aos ganhos, aí se entra naquela situação crítica, aquela situação de cartão de crédito em que as medidas emergenciais começam a preponderar. E isso até se justifica como uma forma de experiência, mas é muito importante que essas experiências sirvam realmente como lições para que em próximas oportunidades, em próximas incidências, se possa realmente ter um plano de enfrentamento a essas situações de déficit de uma forma mais planejada, mais consciente, mais consistente. E o estudo que se pretende realizar, que se está realizando, na verdade, ele visa colocar ou dar um embasamento tanto em relação à disponibilidade dos recursos hídricos como a comparação dessas disponibilidades com as demandas, mostrando, portanto, qual seria a disponibilidade efetiva dos recursos hídricos na real situação das bacias dos rios corrente e grande. Muito bem. Existe também um estudo para analisar a viabilidade das reservas subterrâneas de água. Qual a importância disso? Olha, as reservas subterrâneas são um recurso estratégico. Quando a gente fala do potencial de regularização de um curso d'água, na verdade, se pensa muito nos reservatórios de superfície, nas barragens que são construídas, mas nenhum reservatório constitui um recurso mais natural do que o reservatório de águas subterrâneas. Então, obviamente, que é muito importante a realização de um estudo. Esse estudo precisa ser um pouco mais prolongado para uma avaliação efetiva das condições de variação do nível, da profundidade do lençol freático, que vai identificar, portanto, os potenciais impactos advindos das atividades realizadas na bacia. Mas também é importante que se coloque que em ambas as bacias, ou seja, tanto na bacia do Rio Grande como na bacia do Rio Corrente, cerca de 90% da água que atinge a hidrografia, ela passa por um processo de infiltração da água e retorna, portanto, aos cursos d'água, retorna à hidrografia após essa passagem, constituindo, portanto, um escoamento subterrâneo que retorna ao curso d'água após essa passagem, correspondendo ao que se caracteriza efetivamente como um escoamento subterrâneo. Em outras bacias não se tem uma proporção tão elevada quanto essa que se encontra nas bacias dos rios corrente e grande em função, logicamente, do impacto advindo do aquífero Urucuia, que corresponde a uma reserva muito estratégica e muito importante para a região. Muito bem. Obrigado, professor Fernando. Excelente informações. Eu que agradeço a oportunidade e a atenção dispensada. Muito obrigado. 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 Obrigado.